Salve galera, mais um vídeo e hoje eu vou mostrar essa planta bacana que está florindo aqui com haste floral bacana e vou falar sobre ela, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos se inscritos aí no canal o canal que eu falo sobre plantas que eu cultivo aqui no Cactália, muito bom e essa é a Gasteria carinata, é uma planta muito top, muito bacana e eu gostaria de falar um pouco sobre ela, é uma planta nativa da África do Sul tem um design bacana, bem exótico, como vocês podem ver, está florindo por isso que eu decidi fazer essa gravação, mostrar mais de perto é um verde no tom azulado, mas nesse caso aqui, às vezes na sombra ele fica mais claro, um verde mais claro esses pontinhos em alto relevo e uma borda meio que esbranquiçada a sua folha parece mais que uma língua, parece mais uma língua, está vendo? olha, incrível, eu gostei muito dessa planta, os fatores de propagação ela se propaga por brotos, como vocês podem ver e segundo algumas informações na internet, dizem que ela se propaga por semente mas vai, vai nessa daqui, que é por broto mesmo, vai pelo broto que é bacana porque o sistema radicular dela é fácil de se desenvolver, assim como da aloe vera então você pode produzir com tranquilidade, só estou aguardando essas mudinhas aqui se desenvolver para fazer mais gosto, amo essa variedade suculenta, por quê? porque elas se desenvolvem em substratos arenosos, como eu fiz aqui substratos arenosos e até mesmo substrato pesado mas é bom você colocar partículas vegetais para ajudar na drenagem e dizer que são umas plantas de sombra, de fácil cultivo você pode colocar na sombra e cultivar ela vai ficar bem verdinha e bem bonita as regas você pode regar bastante na primavera, verão primavera, verão e outono inverno não, inverno você pode suspender as regas porque senão mata a planta, se encharcar demais então tem que ter esse cuidado uma planta bonita, exótica, uma planta africana suculenta da família da aloe vera essa é a Gastera carinata, muito bacana mesmo qualquer dúvida, deixe nos comentários aí e obrigado por seguir o canal, vou ser arretado continua assistindo porque eu vou estar colocando outros vídeos aí, viu?